O Vrivecard de Wano foi lançado no dia 2 de julho e está repleto de informações interessantes a respeito de vários personagens de One Piece. Recompensas dos revolucionários, curiosidades sobre o Roger, revelações de frutos, recompensa do Marco e muito mais. Meus amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Matheus e vou lhes contar essas novas informações do Vrivecard de Wano agora. Vamos começar aqui falando dos revolucionários. Alguns detalhes sobre eles e suas recompensas foram revelados. Morley, o gigante Okama, tem 160 anos e seus 12,53 metros de altura. É nascido do West Blue e tem aí a sua recompensa de 293 milhões de berries. Lindbergh, o Mink Gato, inventor de 37 anos, 1,49 de altura, com sua personalidade calma e objetiva, que não se abala independente da situação, possui uma recompensa de 316 milhões de berries. O Caraço, 47 anos, 2,65 metros de altura, veio do North Blue e sua recompensa é de 400 milhões de berries. E a sua Akuma no Mi ainda não foi revelada. Aquela de lá que ele vira um monte de corvinho, que a gente não sabe se é... Provavelmente deve ser uma Paramécia, né? Mas também a gente não sabe se é uma Zoan. É mesclado aí os bagulho. Belobete, 34 anos, 1,96 de altura e vem do East Blue, que tem uma recompensa de 457 milhões de berries. E a recompensa do Drago ainda se mantém no mistério. Até porque acho que o Oda vai guardar pra revelar em algum momento o chave da trama, né? Talvez depois de 1 ano, quando a recompensa do Rufi aumentar, é uma possibilidade, né? Colocar as recompensas de pai e filho juntas lado a lado. Seria um momento assim, tipo, pá! Bem da hora. Mas agora vamos falar de outras informações a respeito das recompensas de outros personagens que foram revelados nesse Vivri Card. Que são a do Marco e do Iso, finalmente, né? O Marco tem a recompensa de 1 bilhão e 374 milhões de berries por sua cabeça. Um pouco acima da recompensa do Queen, que é de 1 bilhão e 320 milhões. E bem abaixo da do Rufi, que é de 1 bilhão e meio, né? E essa bola já tinha sido meio cantada de que a recompensa do Marco era menor que a do Rufi, né? Mas não sabemos ainda se a recompensa do King é acima ou abaixo da do Marco, né? Fica aí uma dúvida pros próximos capítulos de One Piece. E o Iso tem a sua recompensa de 510 milhões de berries. Bem elevada também, né? Não chega a ser 1 bilhão, mas é bem elevada. Capaz de boa parte dos chapéus de palha no final de 1 ano chegar bem perto dessa recompensa do Iso. Talvez chegando nos 300 ou nos 400. Mas quase certeza que a maioria deles vai chegar nos 3 dígitos. Alguns já estão nos 3 dígitos, né? Mas provavelmente a maioria vai chegar nos 3 dígitos. Talvez menos o Chopper, né? Outras revelações que tivemos é sobre o Odem, que morreu aos 39 anos, tinha seus 3,82 metros de altura, uau, né? E nasceu no dia 22 de fevereiro. E, além disso, um cartaz de recompensa do Odem foi impresso. O seu valor não foi revelado. Hum, mistério. Quanto vocês acham que o Odem tinha de recompensa? Deixem aí suas apostas nos comentários. Será que um dia o Odem vai revelar isso aí? Porque deve ser a recompensa altíssima. Ou não, né? Não sei. Não sabemos. Mas vamos falar agora dos nossos queridos bainhas vermelhas, que tiveram mais algumas informações reveladas sobre eles. O primeiro destes detalhes que vale a pena ser citado é que todos eles possuem tanto o Haki do armamento, quanto o Haki de observação. E vamos começar pelo Ashura Doji. Tem seus 56 anos, nasceu no dia 10 de abril, e seu tipo sanguíneo é o X. Denjiro, ou Kyoshiro, pros íntimos, tem 47 anos. O seu Niver é no dia 26 de outubro, e seu tipo sanguíneo é o XF. Kawamatsu tem 41 anos, nasceu no dia 14 de junho, e seu tipo sanguíneo é o F. Nekomamushi e Inuarashi, ambos têm 40 anos, e em anos de bicho deve ser uma idade bem mais elevada, né? Deve ser tipo uns cento e poucos anos cada um. Kinemon tem 36 anos, mas com um salto de tempo de 20 anos, a idade dele seria de 56 anos. Foi revelado também que suas espadas são chamadas de Kakusan e Sukusan. Além de que, o nome original da fruta do Kinemon, a Fukofukonomi, a fruta da vestimenta, era para ser chamada de Kisekisenomi, ou a fruta da mudança. Eu acho que Kisekisenomi ficaria melhor, mas não sei, né? Raizo tem seus 36 anos, e com um salto de tempo ele teria 55 anos. Seu tipo sanguíneo é o X, e nos é revelado que Raizo é o usuário da Makimakinomi, a fruta do pergaminho. Mak, no caso, é uma abreviação de Makimono, que quer dizer pergaminho. E também Makimaki é uma onomatopeia para um papel sendo enrolado, ou que esteja enrolando algo. E agora realmente nos é confirmado que as técnicas que o Raizo usa, por exemplo, daquela batalha que ele teve contra o Kaido, são provenientes de uma Akuma no Mi, que muitos já teorizavam na época. Eu, por exemplo, já também pensei na época que essas técnicas do Raizo eram provenientes de uma Akuma no Mi. Achei que eu estava maluco nessa época, mas realmente, era de verdade. E por fim, a Kiko, que é a mais nova dos bainhas, com seus 22 aninhos e com um salto de tempo, sua idade seria de 42 anos. É revelado que a Kiko usa sua máscara para conter a sua bondade. É a mais pacífica dentre todos eles, né? Ela não gosta muito de violência. E outras informações que foram confirmadas no Vive Arcade são a respeito da Akuma no Mi da Shinobu, que foi confirmada como sendo a Juko Juko no Mi, a fruta do amadurecimento, né? E a gente já tinha meio que uma leve noção de que esse poderia ser o nome da fruta por conta dos Jutsus dela, que eram os Juko Jukus nos Jutsus, né? E Juko Juko vem de Jukusaru, que é um termo usado para coisas amadurecidas. E outras coisas que foram reveladas são que a Akuma no Mi do Kanjuro é a Fudefude no Mi, e seu pincel é o Tsujishibai, que significa brincadeira de rua. Além disso, o Vive Arcade diz que Toki morreu aos 36 anos e o seu aniversário é no dia 19 de janeiro. Ou seja, podemos assumir que a Toki realmente esteja morta. Então, esquece as teorias da Toki Viva. Esquece. Agora, cabe a você acreditar ou não a respeito dessa história da Toki? Porque o Oda, a qualquer momento, ele pode desmentir ou não essa informação. A gente vai ter que esperar até o final de um ano para saber se a Toki está viva ou morta. Porque, querendo ou não, nos Vive Cards, algumas informações podem ou não ser canônicas. E, às vezes, informações que eles colocam no Vive Card, depois o Oda desmente colocando no mangá. Por exemplo, teve um databook, ou Vive Card, se eu não me engano, que falava a respeito do Sabu, que o Sabu estava morto. Acho que era databook, né? Só que depois aí o Sabu aparece vivo. Então, os editores colocam algumas informações que eles acreditam que o Oda não vai utilizar e depois ela acaba utilizando, daí a informação acaba sendo desmentificada. Então, vamos ter que esperar de qualquer jeito para saber. E mais algumas revelações interessantes que tivemos é sobre o Roger. Inclusive, uma pequena linha do tempo da sua vida foi mostrada nesse Vive Card. 77 anos atrás, o Roger nasceu em Logta. 52 anos atrás, ficou famoso como um dos piratas novatos. 39 anos atrás, chegou à ilha de Roadstar. 38 anos atrás, destruiu os piratas Rocks com Garp em God Valley. 28 anos atrás, Roger pegou uma doença terminal que a gente ainda não sabe qual é a doença terminal dele. 26 anos atrás, lutou contra os piratas do Barba Branca e convidou Kozuki Odei para se juntar à sua tripulação. 25 anos atrás, ele conquistou a Grand Line e se tornou o rei dos piratas. 24 anos atrás, ele se entrega ao governo mundial e é executado em Logta. E outra revelação que tivemos é sobre a sua espada, que é chamada de Ace, olha só. E ela é uma das 12 espadas de grau supremo, junto com a Ioro, a espada do Mihawk, a lança do Barba Branca, que é um nome muito difícil, que eu já esqueci o nome dela também, e a Shodaki Tetsu, que muito provavelmente é aquela que está com um dos Gorosei lá, o carequinha. Muito legal essa informação da espada do Roger, chamada de Ace. Provavelmente o nome do Ace tenha sido em homenagem à sua espada, ou talvez não. Não sei, né? Mas é muito legal saber essa informação. Outra coisa é que o ovo que estava no Oro Jackson não havia chocado quando o Roger desembarcou. Muito relevante? Talvez sim, talvez não. Mas fica aí, no ar essa informação, porque foi mencionada a respeito desse ovo. Será que esse ovo é realmente importante nessa história? E por fim, mais algumas informações. Mais uma vez, agora neste Vivre Card, é revelado que o Barba Negra não precisa dormir. Fiquem com isso na cabeça, né? Essa informação já foi dada faz tempo já, e mais uma vez, é repetida nesse Vivre Card. Ele não precisa dormir. Por quê? Não sabemos. Outra coisa revelada nesse Vivre Card é a respeito do Kobe e seu haki de observação, que foi dito no Vivre Card que o Kobe tem um haki de observação tão refinado que ele consegue distinguir o nível de força de um indivíduo apenas com poucas interações com ele. Então, dá pra ver que o Kobe tem muita afinidade com o haki de observação. Tanto que foi o haki que ele despertou lá na Guerra dos Melhores, né? Ele é bem sensitivo, digamos assim. E é uma mesma habilidade que o Ray Lee usou também, né? Ele é Karakuri, se eu não me engano, quando ele tava treinando o Rufi pra aprender a usar o haki também, né? Ele também usou o Sabaody, se eu não me engano, né? Mas, assim, muito legal, cara, essa informação a respeito do Kobe. Ver o nosso menininho crescendo cada vez mais. Tá se tornando um marinheiro topizeira demais. A discussão entre Shanks e Bugs sobre qual polo é o mais frio, se é o polo norte ou o polo sul, durou muito, mas muito tempo. E não apenas durante uma cena. Ou seja, as duas vezes que a gente viu eles tendo essa discussão, que são, se eu não me engano, no capítulo 19 e no capítulo 967, podem ter acontecido em momentos diferentes da história. Então, essa briga que eles tinham, ó, era de tempos. E é declarado que o Barba Branca era o homem mais forte do mundo na época em que o Odense juntou a ele. Mas o Vivricard também menciona que o Barba Branca estava em pé de igualdade com o Roger. Então, podemos dizer que os dois eram equilibrados em poder? Talvez. O que vocês acham? Mas, bom, gente, são essas informações que eu queria trazer pra vocês. Tem muito mais informações a respeito de personagens, comida favorita, além dos tipos sanguíneos, idades, essas coisas. Tem também animal que eles representam. Ah, e tem um monte de coisa. Mas essas são as que eu realmente queria trazer pra vocês, né? E, bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Compartilhem, se inscrevam, curtam e comentem, que vocês vão me ajudar pra caramba aqui no canal. No mais, muito obrigado por terem visto até aqui. Um beijão pra vocês. Um abraço fortíssimo e até a próxima.